Olá, olá! Sejam muito bem-vindos à primeira edição do Destaque Esférico, onde trazemos para si notícias do desporto nacional, assim como internacionais. Vamos às notícias. As equipas dos moçambicanos Renil do Mandava e Meixer Citoi empataram na jornada de abertura do campeonato francês do futebol. O campeonato francês de futebol arrancou na última sexta-feira, depois de suspensa em março devido à pandemia de Covid-19. No jogo de abertura, o moçambicano Meixer Citoi viu um empate sem golos da sua equipa frente ao Toulouse. No outro jogo, realizado no sábado, o líder do moçambicano Renil do Mandava empatou com o Rennes a uma bola. Aos 43 minutos, Renil do foi expulso do campo, ficando ambas equipas reduzidas a 10. Marcou para o Lili Jonathan Bamba aos 40 minutos e Rennes empatou aos 74 minutos por intermédio do Daniel Silva. A equipa do Clube de Desportos do Costa do Sol realizou na manhã desta segunda-feira o teste da Covid-19 no Hospital Provincial da Matola. Segundo informações avançadas pelo Clube nas redes sociais, foram também submetidos aos testes todos os trabalhadores que estão diretamente ligados à equipa principal. O ato enquadra-se nos protocolos exigidos pela Inspeção Nacional de Saúde, Secretaria de Estado do Desporto e da Liga Moçambicana de Futebol. O Internacional Moçambicano Gianni Catamo estreia na equipa principal do esporte no Condorote de Ando do Farense por duas bolas a uma. No encontro amigável realizado no último sábado em Algarve, Catamo estreou-se no conjunto de Ruben Amorim aos 75 minutos. Os Leões foram os primeiros a balançar as redes por intermédio de Giovanni Cabral. Rian Gault e Patrick Fernandes apontaram os golos para o conjunto Algarve. Catamo foi chamado depois de ter se destacado esta semana no jogo de preparação entre a equipa A e B, onde marcou um dos golos que bateram a equipa principal. O capital em Cid do Internacional Moçambicano pelos Mambas, Edmilson Toff, venceu no último domingo o Orlando Pirates por uma bola a zero. Numa partida em que o Moçambicano alinhou como titular, Kermit Erasmus aos 47 minutos marcou o golo da vitória para o clube do Cape Town City. Com o triunfo, a equipa do Moçambicano ocupa a sétima posição na tabela classificativa com 36 pontos. O Bayern de Munique venceu o PSG por uma bola no último domingo em jogo a contar para a final da Liga dos Campeões. No jogo elitrizante, que a maior sensação era o Bayern de Munique pelas goleadas impostas aos adversários anteriores, a destacar o 8-2 imposto ao Barcelona. Os bávaros confirmaram o favoritismo, venceram os franceses com um único golo apontado por Kama nos 59 minutos, jogador formado na equipa de Paris. Com o triunfo, os alemães conquistam o sexto título da sua história. Realizar que o Bayern venceu todas as partidas disputadas nesta edição da Liga dos Campeões. Foi um enorme prazer trabalhar para ti. O destaque esférico fica por aí. Até a próxima! Nada mais o Zé Solen.